E o José de Abreu resolveu abrir o coração, fez um desabafo, disse tudo o que pensa sobre o Brasil, Dilma Rousseff e muito mais. Ele até chorou, sem pé de pano. Vamos dar uma olhada no que o José de Abreu falou para uma entrevistadora lá em Portugal. Depois que acabou a ditadura, nós vivemos um momento de democracia plena no Brasil e depois da segunda eleição da presidenta Dilma, hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, que vai ser o próximo presidente, declarou que a presidenta Dilma sofreu impeachment por falta de apoio político, que ela não cometeu crime nenhum. O Brasil hoje está em polvorosa, justo hoje, hoje, hoje. Sempre dizíamos que era misoginia, era a primeira mulher, a Dilma nunca se miscuiu com políticos corruptos. Ela simplesmente não recebia, não estendia a mão. Mas foi uma grande presidente, cometeu erros, como qualquer presidente, mas hoje ficamos sabendo através do... Que, afinal de contas, ela foi tirada por um golpe de Estado jurídico-mediático. É uma pena, nós estamos muito tristes hoje no Brasil. Por descobrir o que estão fazendo com os nossos pais, o que fizeram com Dilma, o que fizeram com... Com o país, não é? Porque a Dilma é uma figura, com certeza, da máxima importância e que, enfim, teve todo aquele envolvimento. Mas o que todos sentiram aqui consigo agora é que está tristíssimo pelo seu país e pelo seu povo. 640 mil pessoas morreram no Brasil por falta de um presidente digno. Um presidente negacionista, que não acredita na ciência, que diz que a Omicron era bem-vinda e ontem morreram mil pessoas com a Omicron. Porque ele conseguiu botar na cabeça de uma porcentagem de brasileiros que vacina é comunista, que o vírus é comunista. E as pessoas estão morrendo porque não tomaram vacina. Por que não se inspiram em Portugal, que é tão próximo de nós? Falamos a mesma língua. Portugal hoje é talvez o país que mais vacinou no mundo. É um dos, pelo menos. Enche-me de tristeza isso. Tudo aquilo que... Enche-me porque nós já havíamos erradicado a miséria. Tínhamos acabado com a fome. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. 14 milhões? 20 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso... Por que lutamos tanto? Por que esse retrocesso? Me dói muito. Eu não sou político, Júlio. Eu sou um artista. Eu trabalho com emoção. E hoje é um dia muito difícil pra nós. Mais um. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. E depois dessa declaração do José de Abreu, Pé de Pano, você está fechado com quem neste ano de 2022 pra votar? No Lula? No Bolsonaro? Ou no Sérgio Moro? Nunca foi tão fácil escolher o meu voto. Tô fechado com o Bolsonaro. Eu também. Mas se você que assistiu esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Capão.